Estou percebendo que a obra vai ser inaugurada definitivamente em 2012, a não ser que aconteça um dilúvio ou qualquer coisa. Mas está previsto a gente inaugurar definitivamente a obra até 2012. O que será a retenção da região mais sofrida do Nordeste brasileiro? E o povo do Nordeste vai poder decidir a utilização dessa água. O racismo foi-se embora e começaram fazendo o serviço aí, depois de abandonar aí, deixei de ficar agora, só a buraqueira. Faz quanto tempo que eles foram embora? Eles começam de vez, de um ano para o outro, um ano trabalha, outro ano não trabalha. E ficou assim, tem que estar tudo desmantelado, abandonado. E agora tem que fazer tudo de novo? E agora tem que fazer tudo de novo, porque agora está sem jeito, já tudo caiu. O ministro renegociou contratos, reequilibrou esses contratos. E agora nós temos uma clara perspectiva. Fazer com que essa obra não tenha nenhum problema de continuidade. Essa é uma obra prioritária para o governo, prioritária para o Brasil. Nós negociamos, nós resolvemos os problemas técnicos que haviam e agora nós teremos resultados. E isso será cobrado. Até o final desse ano nós temos a primeira fase do projeto concluída, etapa piloto. Na segunda e aí sucessivamente até o final de 2014. Os sertanejos esperam ainda pela água do São Francisco. É que é difícil demais. A obra está parada, né? Está parada. Sem uma cor séria, rapaz. Ela abre a mão um pouco para o sertanejo, que é quem botou ela para frente. Foi o sertanejo aí. Aqui, nós aqui. Foi ela botou, porque ela não fosse por nós, que ela tinha perdido. Ela botou, porque ela não fosse por nós, que ela tinha perdido. Foi ela botou, porque 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 ela tinha perdido. Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Muito obrigado.